Tu sabes tudo o que eu preciso Até bem melhor do que eu Tu sabes, tu me conheces Se choro, se canto, se me alegro Ou me entristeço Tu me conheces, Senhor Tu me conheces, Senhor Não importa fugir ou tentar me esconder Pois só tu conheces o meu interior É tão bem quanto eu Não adianta eu falar ou criticar Só tu conheces minhas palavras Bem antes eu falar Então me usa E fazes o que tu queres de mim Eis-me aqui, Senhor Então me usa E fazes o que tu queres de mim Eis-me aqui, Senhor E eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui E fazes de mim o teu querer Eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui E fazes de mim o teu querer Se choro, se canto, se me alegro Ou me entristeço Eis-me aqui Tu me conheces, Senhor Tu me conheces, Senhor Tu me conheces, Senhor Não me importa fugir ou tentar me esconder Pois só tu conheces o meu interior Também quanto eu Não adianta eu falar ou criticar Só tu conheces minhas palavras Bem antes eu falar Então me usa E fazes o que tu queres de mim Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Então me usa E fazes o que tu queres de mim Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor E eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui, Senhor Faças de mim o teu querer Eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Faças tudo o que queres de mim Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor E eu sou teu E eu sou teu E eu sou teu E eu sou teu E eu sou teu